Beleza? Que que você quer? Hein? Que que você quer, meu filho? Vai falar pra mim Fala! Quer um zentorno? É? Você quer um zentorno, é isso? Beleza Esse aqui? Oh, eu posso ficar com esse zentorno Você quer um zentorno pra você? É isso? Esse zentorno aí é teu? É, sim Esse zentorno aí só podes tu utilizá-lo? Ou eu também posso? Não, não, só eu posso utilizá-lo Você quer comprar um pra você? Quer? Eu quero esse zentorno pra mim Só o zentorno 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 Não, mas eu vou fazer um bagulho pra chegar mais rápido Só o zentorno Só o zentorno Não deixe da moto por nada Não deixe da moto por nada Mata aí gente Mata de sacanagem então É o que? É o caixa Ó o rapazinho entrou Pera aqui Pera aqui Que massa Olha o nível dele Ah não É outro É o que? O zentorno O zentorno O zentorno Muito obrigada Salva-se Salva-se de vida O que? Pô esse cara tá zoando Tá não Os cara combinam pra criar a mesma conta Que fazem o mesmo nome Só o l que muda lá O i quer dizer Porque é dois i de um Saiu foi? Mano quanta gente aqui? Ó vamos pular aqui em cima desse Gabriel Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu entrar no carro aí Entrei Deixa eu entrar aí viu Cadê mano? Entrei 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 Não mas sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro Eu não passei Entrei 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 Acho que eu vou mutar já, já, mano. Esquece, esquece, esquece. Vini, fala alguma coisa aqui pra mim, saber quando é você. Cara chato, né, mano? Quem tentou? Deixa eu ver, meu. Pronto, aqui, ó. Fica mais tranquilo aqui, né? Mano, esse meu VM é maravilhoso. Toma, vem cá. Vem cá com o Timarque aqui. Eu não me liga pra Anís, não é nada. Eu só ligo pro VM, tá ligado? Tá bom. O que que você vai fazer? Vou soltar dinheiro pra você, pô. Não quer não? Engraçado, mano. Tá travando. Calma aí. Deixa eu ver ela aqui. Calma aí. Relaxa. O que que eu vou fazer? Calma. Ih, foi mal, foi mal. Desculpa. Não tem mal. Eu só me vou ficar se você tá tentando. O que? Eu tô no lugar. Ah, tá. O cara saiu. Porra, deve ter o teu modo aqui. Eita, tem alguém ali. Peraí que eu vou tentar matar. Meu tá bugando, meu tá bugando. É, a sessão tá bugada mesmo, só comendo. Peraí, pega aí. Puxa. Vita. Vita, vita. Vita, 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 vita. Agora tu vai lá e compra o Zetor, não entendeu? Aí tu vai ter o teu, entendeu? Quanto que o Zetor custa? Acho que é 2 milhões, se eu não me engano, não sei. Tu já pegou quanto, já? Eu acho que eu tô aqui com... Ah, ok. Acho que já vai. Já, já vai. Calma, filhão. Relaxa, você é estressadão. Pega mais aí, ó. Só ficar parado, só ficar parado, só ficar parado. Só relaxar. Vita. Vita. Fica parado, cara. Precisa correr, não. Fica paradinho. Vita. Peraí, calma, vita. Ah, tá ali. Ih. Ai, eu acho que agora já dá pra comprar 2 Zetor, despeis. Beleza. Vou mandar a pedir de amigo aqui pra você, beleza? Não, agora eu só posso comprar 1 Zetor. Eu só posso comprar só 1 Zetor. E uma garagem, eu acho. Ah, eu mandei pedir de amigo pra você, tá? A gente vai brincar junto, beleza? E a... As mensagens, não sei o que... Ah, eu não consegui mandar, não. Acho que deu alguma falha. Tá falando se o que é privado. Acho que o Google... Ah, eu não consegui mandar, não sei o que eu vou utilizar a RAC. Ah, vamos só. Parabéns, não sei o que eu vou utilizar a RAC. É isso. esse carro aqui eu vou sair da sessão beleza aí ele de repente fica travada você sabe comprar os entornos sabe eu posso ficar gostando então eu vou sair da sessão mas você não vai conseguir guardar na garagem mas você compra você entra no celular vai lá na opção internet aí vem aqui em legendário esporte então aí você compra o seu eu vou sair da sessão beleza depois a gente se encontra por aí tem dois milhões de mil e aí 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 entrei 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 dá uma garagem de presente entrei e aí e para aqui E aí quanto é a garagem e aí e aí e aí e aí pode pegar pode pegar e aí e aí e aí e aí e aí e aí mano 120 mil cada tem 40 mil vou dar mais uma média pra você beleza pronto já dá pra comprar na cara de dor e caiu com a mão na orelha dá pra comprar já né vou chamar um carro aqui para eu filmar agora já agora já não tô comprando oi não sei vou pegar minha meiota pra fazer é como eu sou novo eu sou novo como sei há poucos dias começou há poucos dias né ai é bacana não me atropela muito obrigado nada de nada boa diversão beleza boa diversão tá eu moro aí ele deu o que eu peguei o E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL